Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Às vezes? Jovem. Pense que não dejclava-nos aqui. Hoje é o ano, isto é até o ano de semana, se moviam bem e se moviam. E se me joga nesta, porque é uma t skillsetiva. Se a tinta que parou nane aqui é uma tinta. Se você pode me ajudar, em 2020, nós vamos vergonhar. Em 2020, nós vamos vergonhar da vida. Vou partir l'aná. Vamos a estar aqui. O que é o presidente da república? Fatih Bertonde não tem um combo. Mas o que nós não vamos? Rouge. Isso é isso. Para que vocês tenham bem os outros a sua émissão. Primeiro que eu quero dizer, a primeira séance é a a S-Vita Grêve de Kinshasa. A equipe chéril da república democrática do Congo. Dirigida por a mãe, vizinha, filho das marxinha, ma mãe você mais que chávez a equipe chefe do estado morrendo ao Congo. A equipe chéire do estado morrendo no Congo. Vizinha é que vizinha. Vizinha é que vai viver bem? Vizinha é que foi viver bem. Vizinha é que vem da pessoa. Vizinha é que vai viver bem? A Daya. Vizinha é que vai viver bem? A Daya. Vizinha é que era primeiro ministro já que vai viver bem. Não é que morreu. Não seja outra. Quem é a grande maior�idade. Vamos lá. O Raiz. Querendo. A neta. A neta. Não, não dá para ver. Querendo. Se fala. Querendo. é tanto eu que eu sésse, mas desde que eu fui sésse estava quando eu gasto isso aqui, não campe desafio mas agora vai a gente grande PV&S na verdade que vai ter realmente na verdade a gente a mình na verdade na verdade na verdade eu quero matámen eu fico o taliban é meu avê-lo bem hô tali-shada e poussiu ou vê-lo bem tamo tomou mandou miss a drago vena bisou lambeur mine linda praga batu-tou balavé da temi-ma-te rotelabino a trama égale a monté ma peme dora como a base de salantre machar le mondial calonji ya renate cacau silva Então eu o trabalho de seu alimento. Isso sabe da forma de supar, A gente vai ter de palavra, Essa é a She welisão, Ela é a menina, Ela é uma espécieis e ela no cadê. Você sabe que a gente vai ter como sujeito, Essa é a gente vai ter aqui. A gente vai ter uma organização, Ela morreta, Ela morretou, Ele morreta, Ela morreta, Ela morreta. Ela morreta. Ela morreta. Ela morreta e lavoura. O que é isso? Tudo bem. Quatro anos eu tenho aqui, há uma reabilitação do estado de Martir. Eles estão dirigindo o DG Basil Canda. Eles estão em sala de kites, o estado de Martir, e com os costumes. E com os kitescy que estão lá. Os dois ser abos, eles estão 밑cados. Eles estão em dia, as ingênuas, Basil Canda, da Societade Kélectrica. Onde estávamos a membri? Nós estamos lá no caso. Sê deprofão a casa. Vamos lá no bifeza, onde está o balaná do bombacho. Ótimos de casa, mas nos exemplos, é tanto que estávamos lá no bifeza. Vai apoiar a casa no bombacho. Mas, se não, a gente que vive a gente, vamos lá no bifeza, dizemos a lei do bifeza. Vamos lá, vamos lá no bifeza, vamos lá no bifeza, vamos lá em cima do bifeza. Queremos coisas no bifeza. E o lega na TV, teme-se, o sedeu a bali o como o lega na TV. Rit koulibifa, e a Sedum Poi. Ba felicitasyon na yo vwe ma Sedum Poi. Mo bali ki toko. O zivro mo lobi ki a ngayi, na zozo a Rit koulibifa. Na lo mole na dubo mbash, na li kaze, oye na iti na kim chasa. Sedum Poi, li bende, nzo to li bende. Si sape clep, yewana aouti go bala. Je vwe li kabo epene, kibmo bimba ya klasiko. To souete o ba bon chans na, li bala na yo. Joyeze anniversaire na Grasse Mabwa, kadi ebwe. Mo si ya kadrista e kadi ebwe. O 2023, faute souete nan ba technicien na biso. Mo si ki toko gozo mo na matam a peke, embo nizu ki toko. Kombo na e Grasse Mabwa, kadi ebwe. Mo te ma ya kadrista e kadi ebwe. Mo loupa, mo bali ni yoana. A so lo lo gabi ki a Djibul kabo sye, mi sye sili, na ome mo quelke part. Omela, Olia, nyansore gyozala, kito ko. Grasse Mabwa, kadi ebwe. Joyeze anniversaire a toa. Erfi, ipu bimbu ya. Mo si ya ridungu ya se bando mou. Toi so poti sa ba télévision na kinu 24. Deje y ene kimbu ta sombi TV anate. Me ridungu ya sombi si batu. A poti si si TV mou panzi. E zali bongo. Erfi, ipu bi. Mo si ki toko mo tala matam a nain. Kenanizab Bachod la mou matlasiko! Mo si ki toko ya ridungu ya se bando balo. Di soko za na klasiko ufo za na monsenye bien! Ba te knissey nga tout ba zana ba te kito ko. Mo se teknise do nge finana za la raté. Talan mo si ki toko. Erfi, ipu bi, mngu ya. Mama ma temma mo si so kalambi founba ou lei. Okati moussatu. Bom aniversário a você, a filha e poupa, Nguya. Você está aqui no meu solo. Você está aqui no cartão de rádio para o irmão Kima. Você está aqui no jone. Você está aqui no vendedor da televisão, Tala Elema Oyo. Clássico. Rádio Nguya, esse bom de joel, ele quer dizer que todo mundo é atuja na banca. Mãe não prefira o seu sublime, todo mundo. Tala Elema Oyo, ele quer dizer que todo mundo é atuja na banca. Veja. Tala Elema Oyo. 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 Tu peux partir, nós não retenemos ninguém Lá, cessam de momentos de intimidade O que cada prive, selon ele mesmo O culto já fez fim 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 Não chante. Os bonheiros, os meninos, On sempre voltaram a gente, Tem gente corrente aqui em lava, E depois a gente corrente, Navação, corrente, corrente, Não tem como onou na televisão, Não é o tamanho entre eles. Ele faz o corrente, O cara no arreto, O cara no arreto rouge, A gente olha que tudo aqui, Os arabes e corrente, Os estilos, Os cartões, A gente vê que a gente tem cartão, tem o estilo de rúgula, tem o estilo de cartão. A gente vê que a gente tem o quanto assim. Então, a gente vê que a gente tem o trabalho. A gente vê que aliás, tem a TV, toda a gente na rádio. Depois, tem o tremeiro, tem o tremeiro de Brazzaville, mas o salão já tem o tremeiro. O tremeiro já tem o tremeiro, desde os neis. O tremeiro de Brazzaville, o tremeiro já tem o tremeiro. E o tempo eu vi o Jibril, E o dia 20 de janeiro, no Brasil. Nós temos que ir para o Brasil. Nós temos que ir para o diav de novo, mas que nós temos que ir para o Brasil. Nós temos que ir para o Brasil, para a gente ir para o Brasil. Nós temos que ir para o Brasil e ir para o Brasil. O Brasil já é treinado e o Salama, que está aqui no mundo. Teste é o presidente do Salama e o Salabongo. entre mais de 50 joueurs entre mais de 50 joueurs entre mais de 15h30 na terra e a matcha na Brazzaville na terra, matcha binoumo boebi seje matcha ter e wane, kol wana entre ma ezo salama kouna na Brazzaville le 20 janvier de Jibril Kabwe na Brazzaville kouna toro koutan abiso tona bat président PIFA toro zalana bino e lo koni nyezo marchete na veklem na minits oyo barimere zani ni kote loupopo sede loupopo ba bengani jamak mondele makus ba lobi jamak vaut kitté pourquoi jamak a kitté ba miso ba pe si raison o azo ta ba miter na loupopo ba miso pe ba pe si raison o o po na kopese ba supporte sa vita mbote mais jamak aza jouera vita ta oubi no bofondisa ki pe jamak a betta ou tindé ring bose na loupopo a betta bo ebete kasan jouera vita jamak mondele maku super double bisi koza na chan vanda zwa mte manotengo glas na pe sio jone ti na pe sio pe rouge ti men na pe sio pembè zwa mte manayo tango na glas vanda o za gran jouera viso tou na kongo to ebi makamboutou nengue eza ko leka dezem imaj do koutse labino intrema ya derik le motengma pembè Há dos agências! Como a. Nós temos estudos centraintes. Nacho do meu ensino um diосnino para derruba-meu. No dia dos de três anos em disabled, mas derruba-meu ele era de circo da Naná Pembeu, porque eles não eram em vac karş. Mas derruba-meu ele era de circo da semana. Para fazer uma circo do meu ensino da nossa pátula de Marabuê, quando a gente já escolhe o seasoning para o Misey Namp, eu e depois a dixirei essa pátula, e agora eu peça, agora eu digo um junto a nossa pátula, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O E aí, eu senhor Rodrigueira, eu estou preparando a conféderation. Eu vou preparar agora que eu devo fazer esse dia inteiro. Eu aqui sou o entreneiro, eu quero saber quoi tem um tatico que tuhas feito. Nikolou Dery, eles têm um tatico em torno de direitos. Eles têm um tatico para cada dia. Então ele tem um tétimento, um tétimento, um tétimento, um tétimento. o povo que a conhecido no mundo Eu sou um exemplo que eu falo que a dit que é quemosa é China ou outro que eu digo que é Poutinho Eu acho que ela cativa que é o povo que é isso É que é falso! Eu venho aos seus sociais, eu venho aos seus sociais Eles foram desenvolvidos, não foi a que eles não foram desenvolvidos Amém. Então o maior que se declaram Não adoram muito O maior que se torna muito Mas o maior que se torna O maior que se torna ainda E não é a chance de se torna A dê-la estádio É bem o que isso é Ele é um grande A doceura A cor de cor de cor A cor da cor de cor A cor de cor de cor Mas eles não precisam de todos os veículos de jovens. Eles não precisam de todos os veículos de jovens. Os veículos são contratados em uma sociedade que tem a comunicação. Todos os veículos estão aqui. A comunicação é isso aqui. Os veículos que estão saindo descente, os veículos que estão aqui no cabelo, é isso aqui no cabelo? Os veículos estão aqui, os veículos da sociedade, a comunicação, todo o caminho, carlos está ali. Os veículos estão ali. Onde estão aqui? Os veículos que estão aqui, morrem na rotation em uma evolução. Já tem um programa EVOLUIL. Os veículos que estão no cabelo de família, os veículos que estão aqui no cabelo e somente. Os veículos que estão aqui no cabelo. Os veículos que estão aqui no cabelo, mas como ficam olhando, os veículos da sociedade. eu somos basicos, mas é um jogador é velho é velho é velho é velho Eu estou te ouvindo hoje em outra hora eu estou te ouvindo hoje em cada hora eu vou te ouvir com capital eu tenho que fazer aqui sempre tinha formação da manobra o seu título é por um jogo ele foi um jogador eu sou eu jogador, eu não sou um jogador ou eu não sei se jogador do que você vai pra fazer, eu não sou de ir A gente pode jogar, ao est�� em uma pessoa de boho. A pé a pele dele, a gente tem no colô. A pessoa vai jogar e bando na frente. E isso faz o ensino. A pessoa não faz o nosso bairro. A pessoa vai ficar bem. A pessoa vai jogar o bando na frente. A pessoa vai fazer uma pena. A pessoa vai fazer a palavra. A pessoa vai ligar. A pessoa vai ficar bem. Sejam bem, o que vocês acharem? Porque se vai acessar a Jibúilka no Brasil? Então, o Brasil via o Brasil? Mas os anos atrás não vão ser só humanas e menos não vão ser humano. Então, se vai ter um milho de água e sombra, os estão funcionando na TV. Minha ironia é só para eu ter que ser humano. Nossa senhora, o nosso mundo vai ser e sem nada. , À quando você me começa pãES Jumas serviam a comunicação Pra dar você A cada vez mais você Você não tem que vha Eu vou eu Você não entra emотивação Vecido Vem est разных Vem você Você não entra em causa Você não entra em causa Que você está vendo Sao responsável A obter Você não entra em objetivo Eu vou eu Você entra em causa Nossa boa vida Você já passou Você não entra em causa De pande Desiくれる E ano Não, não, não. Eu respeito a todo o people que acontecia. Todos que derrotam a corrupções inulas, todos que derrotam a Jibril, todos que derrotam a Jibril. Jibril havia visto a que se filmasse e não acolam, e a queimaria de fazer uma hora de viajar, Jibril era Zate, Jibril era Zate. Em 2023 o Jibril desvam e era Zobati, o que eu já estava em comprevenimento na TV. Não sei se dizer, Nós temos um só camíramo que é o Jibri. Seu Zate, o Jibri é o Zate. O camíramo é um tremendo. Em 2023, o Zoba é um combo. O Plasmo Kenda Rossa é um combo. A todos os entes, os sonhos, os sonhos, os sonhos. A todos os anos, os sonhos, os sonhos, os sonhos, os sonhos. Isso é muito. Os outros são jogadores, eles são jogadores. Os pilhinhos são jogadores. Ou seja, os sonhos nos sonhos. Os que a gente não mostra porseason. Os jogadores vão se confessar o próximo deles. Os pais vão se perguntar com essa jogadora. Podemos cavalecer. Os engagingadores do que, nesse jogo, se concentrar lá na descrição. Ras bem, se concentrar muito aliás Sharon. Tem 一 mil anos com os tre reduosos os seus personales. Não, nossos September. Quando vamos lá, nas ruas da estado de martes. Essa tolda que os dançadores lá na sala. é o que nós vamos ver. DG Basil Kandi, Rydim Guya, tudo o Sport, Classico, Images. Na verdade, isso é desde o mês de outubro que nós começamos os trabalhos preparados. Nós temos a instalação e a baixa desde o fim de outubro. Nós temos quase cerca de 70%. Nós temos 3 blocos, então bloco 4, 3 e 2. Nós temos que ter a instalação de 80%. Nós temos que ter a instalação de parte inferior. Nós temos que ter a instalação de completamento. Então, eu acho que os programas estão sempre perturbados. Talvez que nós temos um evento, nós temos que ter a instalação de tempo em tempo. Nós temos que ter a instalação de 25 de juliano, A segunda-feira, a início, nós temos que ter a instalação de 30%, Nós temos que ter a instalação deれて. Mas nós temos que ter a instalação de tempo, Ou seja, temos que ter a instalação de três meses. O Papa Benoît XVI foi criado para fazer isso. Então, eles foram levados para fazer isso, e eles foram levados para fazer isso. Então, eles foram redoubados os esforços para fazer isso. Então, no 25 de janeiro, eles foram fechados para fazer isso. Em termos de dificuldades, eles têm um problema. Eles têm um problema, eles têm um problema. Eu acho que, no final das Stories, eles tem um problema, deles ajuda. Eu acho que nesse dia, no 29 de janeiro, eles têm um problema, eles têm um problema. Contraímos, galera, eles estão instalados, eles têm um panor de publicidade. Eles têm um problema, aqui, os meus alunos estão em hora, as tribunas, eles têm um problema. Mas eu conheço praticamente 449 caises, a 1º nível. Então, o povo que trabalha na pós, o povo que trabalha na cidade, porque a gente está na sala, e a gente está na sala, e isso está na sala, o povo que protege a gente, porque a gente está na sala, onde a gente está 어떻게 um bacto, o material, o recaminho, e a gente está muito abandante, porque a gente tem que se transformar em cada lugar, a gente tem que sair da sala, e a gente está na sala, e a gente está bem tente. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Quando o Brasil não foi, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Para você, eu estou a falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso. Para o Engenheiro Basile Como eu disse. O estado de Martí é um estado de Manchester. Eu vou ficar de todos. O Vandy na madame na Bada. Tudo bem. Um grande obrigado por todos os meus amigos. Vocês são muito legais. Vocês têm sempre de sermos aqui. A gente vai ver como é o clássico. Eles são animados, eles apresentam, mas animados. Para que vocês se sentem chão. Jão, rosto. Micoleu e o Comarar, a Descartes. A pésio rosto, a pésio rosto. A pésio rosto, a pésio rosto. A pésio rosto, a pésio rosto. A pésio temporizou a vitesses. Eu estou com a câmera, a foto de vocês. Eu vou fazer a foto de vocês. Eu vou fazer a foto. Eu vou fazer a foto de vocês. Amazê, bisiko Zalina Kassavugu, tope si ope Bambote. En gran merci na Bionique Mfouti, otre madi Antilope, Mzambé Alib. Yopé tope si o Bambote, bisikanyo so Zalio, Zalibongo, Gran Cameramen. Nani moususu a Zaliwana, tope si peli susu Sokati Monganza. Yopé tope si o Bambote Bele, tope si Steve Ndongala pe Bambote. Soki bonkisson, angakitoko, loko la miziki yalati mewata. Loko la miziki, oza gobini sabato. Zaliwongo, mi sapi a Jonathan Bakajika, y'a Rachel Chika Bakajika, mi sapi Miki, loko la ba Echopien. Mes obétarara va doden, tac 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 tac, wana klasma evita toyanin, toya majestèl. Soki bonkoni jibwilkabwe, a konfarye ba plana boutuwa le lo. Egozala bongo ridingu yasebom ndo, metto kende nangon denge, ma solo e kende lakra. Soki maman oya bimi na douche, a konou toun a moubali nang a bebe. Jibwilkabwe, a kono sa la magina télévision tonini. Mo baline alo li bongo e zali majite, kase zali bongo, mi sapi, y'a le diable, ridi, nguya, sebom ndo. Toke, tac, 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 tana bi misalina madame. Ridi, nguya, sebom ndo. Wana, modi, y'a miso na biso tolobaka toujou. Li bongo! Morise Mouchidi, jowelkabwe, gatuzo, touje chibangu mama na prefinansi bimtummba kabwe. Nadidiediedie ya, nandaku ya jibwilkabwe bazo ngisi, abakuk. Sub indo by broth3rmax